Mas agora a gente precisa sair desse elevador. A gente tem uma missão no litoral ainda, na casa da mutante da cura. Que pena que ela foi sequestrada. Era uma das minhas esperanças. O que foi, Miguel? Temos uma mensagem. Mudança de planos. Que mudança? Antes de ir pro litoral, a gente tem que passar na mansão dos Maia. Olá, por favor, entrem. Com licença. Com licença. Como estão? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Desculpe o incômodo. Isso daqui é agente Nath. Muito prazer. O prazer é todo meu e não é incômodo nenhum. Podemos começar a busca? Claro, fiquem à vontade. Nós vamos começar pela parte de cima da casa. A casa de vocês. Licença. Obrigado. Idiotas. Não vou encontrar nada. Ainda bem que a menininha da cura não está aqui. Demos busca em toda a casa, mas não encontramos nada. Foi o que imaginei. De qualquer forma, Maria, você terá aqui a DPCOM pra ser interrogada. E exatamente por quê? Isso faz parte da nossa investigação. Queremos mais informações sobre a sua fuga da ilha. Sua volta a São Paulo. Sei, eu entendo. Seu depoimento é muito importante. Você é tida como uma das mutantes mais poderosas do Projeto DNA. Queremos saber tudo a seu respeito. Está bem. Eu irei com o maior prazer. Com licença, eu preciso atender a sua ligação. À vontade. Valente? Nath? Ô, meu anjo, que bom falar com você. Eu também, estou morrendo. Fazia tempo que você não dava notícias. É, que a minha vida está uma loucura pra variar. Você não sabe, mal eu cheguei no Rio de Janeiro e já fui atacado por dois mutantes do mal. Que horror. É, tentaram me matar, Nath. Não, e depois eu ainda fui perseguido por traficantes também. Traficantes? Caramba, como é que foi isso? Foi numa favela aqui do Rio de Janeiro, na Tavares Bastos. Pois é, eu me lembrei que eu tinha estado lá da outra vez. Eu queria muito falar com aquele rapaz que aparece nas minhas lembranças. Eu sei, o cara que escalou que você é a Pedra da Gávea, não é isso? Exatamente. Pois é, e assim que eu cheguei na favela, esses traficantes vieram atrás de mim. Eu tenho certeza que eles foram contratados pra me matar, Nath. Tava tudo armado. Pelo amor de Deus, Valente, você tem que tomar muito cuidado. Eu sei, pode deixar. Mas e você, tá tudo bem contigo? Também tô na luta, né? Não tá sendo nada fácil. Desde que eu entrei no Lepecon, já enfrentei duas operações envolvendo vampiros. É, por um lado é muito legal. Eu adoro o meu trabalho. Mas eu fico muito sujeita a tentações, sabe? É, eu imagino. Mas você tá conseguindo se controlar? Tô, tô. Eu não mordi ninguém. Mas às vezes parece que esse instinto de vampiro toma conta de mim. Aí me dá muita vontade de atacar. É, você é forte, Nath. Você vai conseguir se controlar. Tô muito feliz que você tá conseguindo resistir firme. Te admiro muito por isso. Obrigada, Valente. Seu apoio é muito importante pra mim. Nath, eu queria tanto que você estivesse aqui comigo. No Rio de Janeiro, como a gente tinha combinado. Eu também queria. Eu sinto que eu tô muito perto de descobrir algumas verdades, alguns mistérios sobre quem eu sou. Bom, você não imagina pra onde é que eu tô indo agora. Pedra da Gávea. Como é que você sabe? Era o que você mais queria, não era? Você sempre falou que queria escalar o olho do gigante. É isso mesmo. E eu tô indo pra lá agora. E antes eu quis te ligar. Eu sei o quanto você tá torcendo por mim. Eu torço. Torço muito mesmo. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Eu tô com o coração na mão, se você soubesse. Não, meu amor. Fica tranquilo. Você me chama de amor? Você ainda é meu amor, Valente. Sempre vai ser. Eu não vejo a hora de te ver de novo. Vamos fazer o seguinte. Assim que eu voltar da escalada, eu te ligo. Pra contar como é que foi? Me liga. Me liga, por favor. E é boa sorte, viu? Sucesso na escalada. Eu tenho muita fé que você vai encontrar tudo o que deseja no olho do gigante. É o que eu espero. Obrigada pela sua colaboração, Maria. Nós aguardamos o seu depoimento hoje à noite no DP Com. Vocês ainda acham que eu sou uma impostora, não é? Vocês acham que eu não sou a verdadeira Maria. Pode falar. Pode parar com esse teatrinho. Eu posso ler a mente de vocês. Eu sei muito bem o que vocês estão pensando. Bom, muito bem. Se é assim, está aí a nossa primeira suspeita. A Maria é muito poderosa. Consegue atravessar parede, tem superforça. Mas não tinha o dom da telepatia. Mas eu estou descobrindo novos poderes e este é um deles. Isso não é motivo. O DP Com conversou com familiares e amigos e todos eles estão estranhando o seu comportamento. Eu tive muitos traumas depois que eu voltei daquela ilha. Eu fiquei muito tempo lá. É natural que eu fique um pouco arredia. Você não acha? Ao ponto de expulsar sua própria avó dessa casa. A Maria não seria capaz de fazer uma coisa dessa. O sonho da Maria era transformar essa mansão na sede oficial da Liga do Bem. E você mandou os mutantes e seus amigos para a rua. Alguns nem tinham onde ficar e você nem se importou com isso. Eu precisava muito ficar sozinha. E despediu o Batista. O empregado mais antigo da casa. O incompetente mereceu. Olha só como você fala. É por isso. A Maria mais seria incapaz de fazer uma coisa dessa. É uma moça jovem. Com coração bom. Só quer o bem do próximo. Chega, eu cansei. Para com isso. Não adianta tentar nos hipnotizar, hein? É outro dom que a Maria. A verdadeira Maria não tem. Você é muito bem que você já enfeitiçou outros agentes. Mas agora você está sendo aguardada pelo DP Com para depois de a noite. Não vai adiantar usar o seu poder de persuasão. Seus idiotas, vocês não vão conseguir provar nada contra mim. Já tivemos outras informações seguras que nos dão a certeza de que você não é a verdadeira Maria. Nós vamos conseguir provar isso. Na verdade, você é a Samira, a irmã gêmea da Maria. Acontece que os Maias, os meus parentes, eles querem se apossar de toda a fortuna. Por isso eles inventaram isso. Eles foram enfeitiçados e humilhados por você, Samira. Mas essa sua farsa vai desabar. Você é uma impostora. Chega, cansei. Escutem o que eu vou dizer. Eu sou a verdadeira Maria Maia. Você é a verdadeira Maria Maia. A única e verdadeira Maria. A única e verdadeira Maria. Guardem as armas. Agora vocês vão dizer ao Tepicom que eu não sou uma impostora e que vocês acreditam em mim. Você não é uma impostora. Nós acreditamos em você. Muito bem. Quando eu estalar os dedos, vocês vão esquecer que foram hipnotizados e não vão se lembrar de nada. Obrigada por tudo, Maria. Agora precisamos ir. Não estante. Conheceu o salô? É o Miguel que tá falando. Claro que eu sei. Estamos indo pra lá agora mesmo. O que foi, Miguel? Precisamos deter um mutante que tá atacando no cemitério. Vamos. Vamos agora mesmo. Tchau, Maria. Obrigada. Esperamos você, Maria, pra depoer um Tepicom hoje à noite. Não se preocupe, é coisa rápida. Droga! Que droga! Esqueci do depoimento. Eu não queria ter que ir a esse Tepicom.